Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Akeg, galera, bem-vindos de volta a Pluto Crazy aqui no canal do Akeg, mas pra ter vocês comigo, esse episódio está sendo gravado ao vivo na plataforma roxa, hello there, Breno Rocha, falando em plataforma roxa, subzaço na tela, bem-vindo, Breno, chuva de corra gritando pro Breno aí, galera, por favor, e vamos continuar aqui com a nossa campanha, galera, no último episódio, né, nós paramos, nós estávamos investindo aqui em Russell Mining, nós colocamos bastante dinheiro nela, eu até estava tentando entender o porquê que eu tinha feito isso, porque meu preço médio está em 64, e eu vi que a gente fez o preço médio em 64 de propósito, caiu mais, ou seja, a gente pode investir mais aqui ainda, está valendo a pena, a Russell Mining continua caindo, e ela é uma bela empresa, porque ela não vai falir, né, ela é bem garantida, então eu já vou comprar aqui, está 56.8, vou comprar aqui um pouquinho, tá, comprar aqui um pouquinho, só que o principal objetivo desse episódio, galera, aliás, vamos passar aqui nas shares primeiro, né, nós temos a Flores & Partners, que eventualmente eu quero me desfazer, eventualmente eu posso comprar as duas também, não é má ideia, porque a Flores & Partners, salvo engano, ela está no mesmo, no mesmo lugar aqui, que a Russell Mining, certo, e as duas, ah, elas não são mineradoras, não são mineradoras, isso aqui é metalúrgica, isso aqui é mineradora, ok, não esquece, galera, realmente a gente pode vender a Flores & Partners assim que possível, e agora, galera, olha só, vamos voltar pra cá, então nós temos a Flores & Partners, nós queremos desfazer, o ROI dela não é um ROI decente, contudo, o nosso preço médio nela, vamos olhar, é de 87, ela pode ser vendida a 93, então tá ok, a gente poderia ter vendido a 103, então pode ser que a gente tenha que esperar aqui mais um pouquinho pro preço voltar, né, ou talvez nunca desfazer dela, I don't know, Russell Mining que a gente está aportando agora, a gente está investindo nela agora, pra depois sair com um preço melhor, Ocean Fruit é uma empresa que eu acabei comprando ela muito barato e resolvi nunca desfazer dela, né, se a gente olhar aqui, se não me engano, era isso mesmo, eu comprei a 6,64, ela tá 8,8, já chegou a 11, né, então é uma boa empresa, é uma empresa que, sei lá, não pretendo me desfazer dela também, Petroac é a nossa empresa que a gente controla 100%, né, tá maravilhoso, deixa isso aí, nós temos a Flophouse aqui, ó, que é uma empresa que a gente quer sair dela, só que, se não me engano, o preço dela não tá tão, não tava, né, agora subiu de novo, ó, 32, gente, tem um preço a 28 aqui, isso aqui é uma empresa que a gente pode sair dela eventualmente, tá, e põe 3.9 milhões aqui, não é uma empresa que eu pretendo ficar com ela, não, essa Flophouse Transport, apesar da gente já ter 10% dela, né, o que é decente, temos a Simons, essa Simons, galera, é uma empresa que, salvo engano, a gente quer controlar, tá, salvo engano, o Market Cap, não, a gente não quer não, eu não sei, eu não me lembro porque que a gente tem isso, então, a gente usou algumas ações dela pra fazer alguma coisa, I don't know, a World Petrol é uma das melhores empresas que a gente comprou, né, a gente comprou ela por um preço muito bom, por isso que a gente tem bastante aqui, a gente tem 20% de ROI nela, o retorno dela é insano, e a Flip também, o retorno dela é insano, essas duas empresas aqui eu não quero desfazer, ponto, enfim, passamos por todas as empresas aqui, o que nós vamos fazer agora, galera? Vamos aqui no Alabama, onde tá exatamente a Petroac, que agora a profitability dela não tá dos melhores, né, a gente comanda tudo aqui, o que acontece na aula, né, tudo mais, então, por enquanto tá ok. Primeira coisa que a gente quer fazer, galera, é aumentar o salário da galera aqui, por quê, galera? Por que que a gente quer fazer isso, né? Vocês devem estar se perguntando. Porque existe um limite aqui, olha só o nosso income lá, galera, ó, tá vendo o nosso income? Tá vendo? A galera feliz, você consegue aumentar isso aqui, ó, e aumentar o income, tá? Só pra aumentar o salário dos seus funcionários. Vamos aqui pra 560%, vou aprovar isso aqui, porque sou eu que tomo as decisões mesmo, e tá ok. E agora, nós temos aqui o strike risk, tá vendo? E temos aqui, cadê o staff turnover? Acho que é o turnover mesmo. Mas temos o strike risk aqui, o que que dá pra fazer, galera? Dá pra aumentar isso aqui um pouquinho, ó, dá pra aumentar isso aqui um pouquinho, ó, tá vendo? Tá vendo? Ó, 2% de strike risk, eu acho que é uma chance que dá pra controlar, até porque a gente diminui muito isso em um turno só, tá? Em um turno só a gente diminui bastante isso aqui, então tá tranquilo. Vamos pra 200% de worker, work plan. Mano, acho que 200% tá ok, tá? Nossa produção vai lá pra cima, nosso net income, olha só, galera, que tava aqui em 1.5, vai para 2.47. Então, a gente vai aprovar isso aqui também, tá ótimo, tá? Vamos, isso aqui é controlado por isso, a gente tá nesse lugar aqui agora, goodwill, goodwill justamente aumenta aquilo ali, porque vai diminuir nosso strike risk. Que não é ruim. Será que a gente tá em 2%, seria muito azar, né? Eu não quero chamar aqui, porque geralmente eu dou azar, mas enfim. Deixa a empresa fazendo isso aí, tá ótimo, né? Ok? Então, nossa empresa passou por um profitability agora de 11% e a gente nem tem contrato com o governo. Então, o que que nós queremos fazer agora, galera? Nós queremos fazer as vontades do governador, que por acaso quer comprar alguma coisa de Smith Patrick. Vamos ver quanto que ele quer de Smith Patrick. 5.574. Então, let's go, tá? Let's go, vamos lá, Smith Patrick, 5.574. Cadê? Smith Patrick. Stock Exchange. Eu quero comprar Smith Patrick, no geral, tá? Eu realmente quero comprar. É uma empresa que eventualmente a gente quer, a gente quer comprar ela inteira, né? Smith Patrick. Na verdade, não. Whatever. Deixa a Smith Patrick aí, vamos fazer a ambição dela aqui. Não tô jogando de forma ótima aqui, galera. Não é o objetivo, tá? Ah, e aqui nós queremos... O que é isso? Ah, pra eu ganhar isso aqui? Aumenta a lealdade com o personagem. Legal. Ah, nós vamos pegar mais lealdade com ele. E agora, galera, ele quer comprar uma antiguidade. Vamos vender. Vamos vender a antiguidade mais barata que a gente tem. Aparentemente eu só tenho essa. Toma, é sua. Leva. É sua, cara. É sua. Tem mais um aqui. Agora ele quer fazer o quê? Ele quer vender Smith Patrick. Vamos comprar. Vamos comprar. Provavelmente ele comprou mais barato a gente, né? Enfim, já tá fazendo uma grana aqui com a gente. Vamos comprar aqui, ó. Pronto. O cara é nosso amigo, galera. O cara virou nosso brother agora. Waka, por que você fez isso? Porque agora, galera, a gente pode vir aqui na Petro Waka. A gente vem aqui no gerenciamento dela. E o que você faz? Oh, no. Uai. Pera, meu amigo. Ah, a gente já tem um contrato até 83. Deve ter que prestar atenção nisso, né? Mas daqui a pouco acaba e a gente pode fazer de novo. O fato é, tem outra coisa que a gente quer fazer aqui também, galera, que é continuar expandindo nossa empresa, ó. Vamos clicar aqui, ó. Continua a expansão, tá? E uma das coisas que nós podemos começar a pensar é justamente pagar alguns dividendos, porque a gente já tem uma reserva gorda aqui. Enfim, deixa aí, por enquanto. Deixa aí, por enquanto. Vamos continuar fazendo essa reserva. O que aconteceu aqui? Fizemos amizade com o governador. Legal. Nós, que é brother. Legal. Perfeito. Vamos voltar aqui nas empresas agora. Era aqui? Tem um lugar que a gente achava as empresas mais rapidinho, galera. Onde era? Deixa eu dar uma olhada aqui. Galera, eu tô olhando aqui, ó. A World Transport, que tá sofrendo strike. Deixa eu até olhar desde quando ela tá sofrendo strike, tá? É importante. Ela tá sofrendo strike desde 20 de abril. Ou seja, o strike deve tá pra acabar, tá? Ela é uma empresa que tem muito caixa, eu imagino. Eu ainda não tenho acesso às finanças dela, então eu não sei frisar isso. Mas eu acho que ela tem bastante caixa. Pra ver isso, galera, a gente poderia comprar somente uma ação aqui, ó. Olha só. Comprei uma ação. Pronto. Virei sócio dela. Virei sócio dela. Eu tenho acesso. Eu tenho acesso. Reserva de caixa dela é de 46 milhões. Ou seja, é uma empresa que não vai quebrar nem a pau. Mas não tem o menor risco de quebrar. E ela é uma empresa, galera, que ela já chegou a valer aqui no mês, tá? 112. E ela tá 99 agora. Ou seja, é uma bela empresa que pode dar um retorno insano, né? No quarto aqui, ó. 112, tá? De fato, é uma empresa que a gente pode colocar uma grana. A gente consegue colocar 763 mil nela aqui. Vamos colocar essa grana aí, simplesmente, pra ter um retorno award aí. Tá ótimo, né? Perfeito, ok. Outra coisa que a gente vai ficar de olho é justamente na Russell Mine. A gente tava fazendo um preço médio aqui de 64. Ela tá mais barata. Eu vou esperar rodar um pouquinho aqui o tempo. Ela chegou a 57 de novo. Vamos ver se cai. Chegou a 56. Vamos comprar mais um pouquinho? Acabou minha grana, né? Oh, crap. Tá bom. Ou seja, perdi oportunidades ali, provavelmente. Na Smith Patron, salvo engano, nosso negócio caiu. Acabou. Acabou? Acabou. E agora eu não tenho grana o suficiente pra fazer isso aqui. Oh, no. Tá, eu não tenho grana o suficiente pra fazer o contrato com o governo. Pra gente não perder a oportunidade, o que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui nos meus recursos de luxo. Vamos pegar um baratinho. Pode ser escara. Tá quase completo. Os aqui são um pouco mais caros. Tem um quadro ali um pouco mais caro. É, vai ter que ser você mesmo. Vamos vender escara aqui. Será que vai dar grana aqui? Por causa disso de a gente vender e não dar também. Whatever. Vamos vender essa espada aqui. Pronto. Vamos vender a katana. Vamos vender. Vou perder 170 de influência. Iris, olha, Iris. Vendi a katana. Vendi por 69.3, né? Quase. Acho que a gente lucrou com ela. Ainda não. Não tenho certeza. Por que o Aka vendeu? Bom, de novo. Vamos voltar aqui no Alabama. Vamos aqui na nossa... Não na Smith. Petro Aka. Thank you. Vamos aqui no gerenciamento dela. E agora vamos fazer o contrato com o governo. Let's go. 7.2 mil pra ele. Tem 14% de risco. Agora que a gente não cai no... Oh God, caímos no 14, hein? A gente pode tentar de novo em janeiro, galera. Nossa senhora. Uau. Confesso que eu suei aqui. Vamos passar o turno agora. Tem mais uma arma aqui aparecendo, mas enfim. Não vai dar pra eu pegar ela. Let's go, galera. Vamos de 3 em 3 aqui. O que que tá rolando? Isso aqui é a votação pra quem? Flop House. O que você quer fazer? Pegar um empréstimo. Sorry. Não. Não concordo com o empréstimo. Thank you. Minha votação ali era importante porque a gente tem uma bela participação. Azar e sorte. É. Mais azar, né? Porque poderia ter dado certo. O que que você quer fazer? Flores Importants. Você quer fazer o Research. Pro nível 3. Tá. Qual que era o nível anterior? Eu aceito. Galera não aceitou. Elis ou Elis. O que que tá rolando? Flip Patrol. O que que você quer fazer? Dividend Size 100 pra 80. Cara, tanto faz pra mim. A galera não vai aceitar, né? Muito raro a galera aceitar isso. Ok, ok, ok. Vamos deixar o turno passar. Passou. Perfeito. Ok, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiramente, estão negociando um cavalinho. Vamos participar aqui. Vamos comprar o cavalo. Why not? 143 mil? 312 a gente paga, hein? 312 a gente paga. Mais que isso, não. Não, aí não. Tchau. Pode ficar aí. Não quero não. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nas empresas, galera. O que que já voltou? O que que não voltou? Deveria ter ficado de olho nisso. Ó, a Flores & Partners. Aparentemente, já voltou o preço. Não, o preço tá ruim. 92. O nosso preço médio é de 87. Deixa aí, por enquanto. Vamos olhar a próxima. Russell Mining, que era a que a gente tava investindo, né? Que a gente tava comprando. O strike dela já acabou. Nós compramos a 63 e ela tá sendo vendida a 71. Ou seja, é uma empresa que já faz sentido a gente começar a sair dela, né? Nós pagamos aqui... 6 milhões, é isso? Ah, mas aqui a gente já saiu em 2, né? A gente tem 4.66 milhões nela agora. É uma empresa que a gente já pode começar a sair. Russell Mining. Tá lá. Ocean Fruit não é uma empresa que eu pretendo sair. Smith Patchwell. Não é uma empresa que eu pretendo sair. A gente vai comprar mais, na verdade. Vai dar Simons. Não, na verdade é Simons que a gente quer comprar mais. Eu sempre confundo a Simons com a Smith, galera. Eu vou fazer isso o tempo todo. A War Transport. Era a empresa que a gente começou a comprar, mas aparentemente ela já voltou, né? Nós compramos a 99 aqui. Ela já tá a 116. Pode sair completo dela que vamos sair felizes. Pode sair completo dela aí. Pronto. Ganhamos uma grana. Beleza. Saímos dela. Simons. Pop House Transport. Acho que a gente pretende sair dela também. Deixa eu ver como é que tá. Isso é de 28. Ela tá 32. A gente já tinha olhado ela, né? Não me engano. A gente já tinha olhado. Award Flip. A gente não quer fazer nada. E é isso, né? Então, o que que nós temos pra sair aqui? Russell Mine e Flores & Partners. Deixa eu ver uma coisa. 1% com 1 milhão. É caro, né? O market cap dela é grande. 38. A Russell Mine a gente tem 6.55 com 4.66. Também um market cap grande. Ok. Então, aqui na Flores & Partners, vamos ver se a gente consegue modificar alguma coisa dela que poderia aumentar a grana, galera. Não tem. Tá. Isso aqui aumenta o Net Income. Então, no geral, a galera vai aceitar. Legal. Ok. Perfeito. Deixa eu ver aqui se a gente consegue vender ela já. Não consegue, né? Não consegue. Não dá. O certo aqui, então, seria sair da Russell Mine, né? Vamos sair da Russell Mine, galera. Tá a 71. A gente pagou 63. Tá ótimo, né? Vamos vender um pouquinho. Um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera subir de novo. Espera subir de novo. 70 sai. Ok. Queria pegar o 71. 81 sai de novo. 71 sai de novo. Hello there, que é isso? Flip petrol. O que você quer fazer? Diminuiu dividendo. Cara, não vai passar. O que? 71. Ó o guardo. Clubhouse Transport. O que você quer fazer? Pegar empréstimo. Não. Tá, vamos vender 70, né? Muito difícil isso aí. Meu Deus, quanto de grana a gente tem na Russell Mine? É muita coisa. Pera. Não tá certo. É isso. Tá possível. Ainda tem 338 mil. Milhões. Sai dela. Perdi a chance de vender tudo ali. Hello there. Diminuiu o long size. Não vai rolar. Thank you. Beleza. Ok. Legal. Conseguimos sair dela. Temos 7.50 e whatever na mão. Vamos comprar isso aqui. Thank you. Compramos lá. Tranquilo. Deixa eu voltar pra cá, galera. Vamos aqui. Conseguimos sair daquela empresa, né? Vamos... Cara, tem... Tem muita coisa pra gente fazer. Deixa eu ver se a gente consegue primeiro... Cara, olha o Ward Petrol. Meu Deus. Insana. Porque na Petrol Aka que tá perdendo eficiência. Que não é legal. Porque... Manutenção, débito, manutenção tá subindo. Manutenção vem daqui, ok. A gente tem que trabalhar aqui um pouquinho, é isso. Pra diminuir. Manutenção, tá. Mas não é o melhor. Talvez aqui. Strike Risk nós não precisamos. 1.42, 1.43, 1.35. Aqui 1.35. 1.42 ali. 1.51. Vamos pra cá. Então 1.51 tá ok, né? Strike Risk tá aumentando um pouquinho. Talvez daqui a pouco a gente tenha que diminuir aí de novo. Deixa eu vir aqui no Management. Vamos tentar fazer um contrato com o governo. 7.2 mil. Let's go. Agora deu, hein? Agora deu. Yes. Contrato com o governo. Então a gente pode começar a fazer uma grana aí, né? O que que tá rolando? Acidente da Simons? Opa. Hora de comprar Simons, galera. Hora de comprar Simons. Talvez não. Acidentes estão costumando derrubar muito o preço. Acidentes estão costumando derrubar muito o preço. Tanto que o nosso preço médio aqui é 68.8. Tá sendo vendido a 65, tá vendo? Vou comprar um pouquinho aqui. Eu poderia ir alocando devagarzinho esse dinheiro na Simons, tá? O problema é que a Simons não é uma empresa barata, tá? Ela é uma empresa bem cara. Não é tão fácil controlar ela como a Petroaca. Contudo, tinha uma outra empresa aqui que ela não era tão cara. Qual que era? Cara, tem uma Wilson Transport que a gente poderia começar a pegar ela pra gente. Tinha uma outra empresinha. Deixa eu achar ela aqui, galera. Ok, galera. Vamos lá. Primeiro a gente tem uma oportunidade aqui em Kentucky com essa empresa aqui, ó. Arcaneman, tá vendo? Eu vou comprar ela. Ela caiu muito, tá vendo? Pra 39. Ela já custou aqui 52. Então é uma bela empresa. Vamos comprar. 39. 40. 40, ok. Então vamos comprar Arcaneman aqui. Só pra gente ter uma ideia, galera. Deixa eu até olhar as finanças dela aqui, como é que tá. Ela tem reserva aqui de 28 milhões. Ela gasta 600 mil por mês nesse problema que ela tá enfrentando. Então é uma reserva suficiente aqui pra segurar por muito tempo. Então tá ok. Vamos continuar comprando ela aqui. Essa aqui é a empresa que a gente tá investindo agora pra ganhar com a valorização, certo? Beleza. Outra coisa que eu quero fazer é começar a sair da Ocean. É, Ocean? Não, não é a Ocean. Cadê? Você? Ocean. Não, não é a Ocean. Cadê a outra empresa? Deixa eu achar ela, galera. Eu já perdi ela por aqui. Cadê ela? Where are you? Ah, da Flop. Ok. Essa é a empresa que a gente quer começar a sair dela, tá, galera? Ela é uma empresa que a gente comprou a 28, ela tá a 32. Eu vou, ó, ir pra vender um pouquinho dela aqui, tá? Não problema não. Vamos começar a sair dela. Aqui a gente não tem nada, tranquilo. Vamos voltar aqui. Também a gente não tem nada, ok. Vamos voltar pra cá, galera. E aqui, galera, tem muitas empresas que a gente quer comprar. Primeiramente é a Ward. Eu sempre vou comprar aqui um pouco dela. Ah, buy, buy, e buy, e buy, e buy, perfeito. Compramos um pouco da Ward. Vamos comprar a Smith também. Exato. Também vale a pena. Vamos começar a comprar ela aqui. Buy, 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 perfeito. Ah, nós vamos comprar a Simons também. Porque a Simons a gente consegue fundir ela com a Petro Arca, tá? Nesse estado. É como se a gente monopolizasse o negócio de óleo ali. Então, vale muito a pena. A gente não tem preço médio nela? Tem, no real, tem. A gente já teve um preço médio antigo ali, de 68. Vamos comprar de 70 aqui, tá tranquilo, né? Vamos esperar um pouquinho, galera. Vamos voltar pra cá agora. A gente ainda tem 3.1 milhões ali pra alocar. Voltar pra cá. Vamos esperar essa empresa que caiu um pouquinho. 116. 115. Cara, não caiu quase nada, né? Vamos alocar aqui mais 805 milhões. Mais 476 milhões. Ok. Eu já comecei a mexer no preço dela. Não tá das melhores, não. Não tá nas melhores, não. É que a gente tem muita grana pra alocar agora. Vamos deveria alocar tudo, talvez. Tá, aqui, né? Cadê? Aqui. Vamos começar a sair da flop. Continuar saindo, aliás. A gente tem um preço médio de 28.5. Tá aqui, né? Sai, 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 sai. Tranquilo. Saímos, saímos, saímos. Vamos aqui. Ward novo. Tem que fazer isso, galera. Porque senão você meio que estoura o seu preço médio, tá? É bem ruim. Mas tá bom. Vamos comprar, comprar, comprar e comprar. Compramos o Ward. Quero continuar comprando o Ward. A gente sando o preço dela. Vamos comprar a Smith também. Simplesmente porque sim. Smith, nosso preço médio de 27.75, tá vendo? Vai comprar bem caro aqui. Compra, 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 compra. Ok. E vamos comprar também... Só. Só, né? Os Importants a gente deveria estar vendendo. Deveria ter prestado atenção. Não sei o que é. 87, 88. Ah, não tá bom, não. Já falou os Importants aí. Vamos comprar Simons também. Ok. Bem lembrado. Simons, preço médio de 68. Tá, 64. Bye. Bye. E bye. É, não vai dar pra alocar toda a grana, mas tudo bem. A gente não precisa alocar toda a grana. Vamos esperar o tempo, o dia passar aqui e let's go. Ok, galera. Vamos lá. Tava dando uma olhada aqui rapidinho, né? De cara, pra você já ter que... A Petroaca não paga dividendos porque ela não paga menos. Isso tá ok. Nós temos a Ward e a Kahneman, que são empresas que a gente tava investindo aqui justamente pra fazer um preço médio decente, já que ela tá caindo por causa do Strike, né? Vamos lá. Vamos comprar aqui a Ward, que a gente tem um preço médio de 109, então a 95 é lindo. Opa, boa. Mais um achievement. Ah, vamos alocar aqui mais 700. Beleza. Tá bom. Ah, vamos voltar aqui na Arkane Man, né? Nosso preço médio de Arkane Man é de 41, tá 38, então compra, compra, compra. Maravilhoso, ok? Não dá pra alocar muita grana nesses caras porque simplesmente são empresas pequenas. E por enquanto é isso. Agora outra coisa que a gente quer fazer é dar uma olhada aqui justamente no Alabama como é que tá. A Ward Petroaca continua dando muito dinheiro, né? Realmente o preço dela caiu um pouquinho. Não, tá em 38, uau. Uau, o preço dela caiu um monte. Vamos comprar um pouquinho dela aqui. Compramos, ok. Um pouquinho de Ward. Vamos comprar um pouquinho de Smith também. A gente quer controlar o Alabama inteiro, o Alabama tem que ser nosso. Tá a 9, vamos alocar aqui. Alocar mais um pouco, perfeito. Compramos de Smith aí. Tem que tomar cuidado, né? Pra não subir demais o preço médio. Essa aqui é a nossa empresa que tá indo muito bem. Obrigado. Tem a Flores & Partners. Que eu acho que a gente deveria vender. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Esse preço médio, né? Ela é de 87, então 89. É por isso que a gente não tá vendendo. E tem a Simons, galera. Aqui a Simons a gente quer continuar comprando, né? O preço dela infelizmente subiu bastante, mas enfim. Vamos continuar comprando porque... Iris ou Iris. Compra, compra, ok? Compramos tudo. Vamos vir pra cá. Vamos aqui no Trading. Perfeito. Que é justamente essa possibilidade de comprar ações diretamente dos caras negociando, coisas desse tipo. Voltar pra cá, vamos alocar mais grana aqui na Ward, tá? Prestar atenção aqui no preço dela. Nosso preço médio é de 105, ou seja... É 64, por exemplo, é maravilhoso. 94, perdão. Vamos comprar isso aqui. Simplesmente vale a pena. Vamos pra cá e comprar um pouquinho mais de Ward. E a gente já vai terminar o plano, né? Ward tá 39, uau. Ward simplesmente não cai, galera. Olha só. Não sei, 39. Não vai, né? Tem alguma coisa ali. O que você vai fazer? Floors & Partners quer comprar de mim. Eu aqui não quero vender não, sorry. O que tá rolando aqui? Acidente na Flop Transport. Acidentes não fazem tanta diferença, galera. O que a gente procura, geralmente, é Strike, tá? O Strike, ele faz muito mais Strike. Vamos lá alocando dinheiro na Simons aqui. É isso. Ocean Fruit. Tanto faz, galera. Eu não mando nada, não. Tá bom. Simons. Preço é 68. Cara, dá pra alguém decidir isso ali pra mim? É muito chato. Tá. Vamos comprar 72 aí. Aliás, não. Vamos voltar pra cá. Vamos alocar... Opa! A Foster aqui também. Interessante. Vamos voltar pra cá e vamos alocar aqui na Ward, tá? 96. Nosso pessoal é 64. Vamos alocar o restante aqui. A gente tá feliz com isso, né? Vamos esperar aqui as coisas acontecerem agora. O preço dela tá voltando. É isso. A Kahneman quer fazer o quê? Waze Level. Whatever. Tá. Galera, eu quero dar uma olhada aqui rapidinho. Vamos ver como é que tá a nossa Petroaca aqui. Tá rolando com ela. Opa, não. Eu quero vir aqui em Statística. Thank you. Waze Level. Faz sentido aumentar? O que faz? Aumenta aí. Por enquanto, realmente tá fazendo sentido aumentar. Aumenta até aqui, tá ótimo. Perfeito. Isso aqui tá diminuindo o custo de logística, que é interessante. Ou a gente devesse trabalhar em outro departamento. O custo de logística... Opa! Uau! O custo de logística, aparentemente, é o que mais atrapalha, por enquanto. 1.37, 4.45. 4.45 é o maior, né? Ok? Como é que tá o Strike Risk? Tá ok. A gente tá diminuindo um pouquinho porque a gente aumentou o salário, né? É bem interessante. E por enquanto, a gente tá mais do que ok aqui, né? Como é que a gente tá de reserva? 7.79 milhões. Vou deixar ela fazer mais um reserva aqui, principalmente pra aguentar o preço dos salários aqui que ela gasta, né? Cadê, galera? Relatividade. Eu quero despesas. Ela gasta 10 milhões. Porque ela faz um pagamento aqui de 207. Mas de salários, ela gasta quase 1 milhão, né? Por torno. Ok. Custo de logística, 6.31. Eu acho que isso aqui zera, isso aqui zera. Caso a empresa pare de funcionar. Eu acho, galera. Não tenho certeza, tá? Mas enfim. Tem que fazer um caixa lá pra garantir que se a gente sofrer algum Strike, não vai ter problemas, né? Vamos deixar o turno terminar. Porque não tem muito mais o que fazer nesse turno. Não tem que deixar passar. War Transport. O que você vai fazer? Research Level, whatever. Quanto faz. Vamos ver se alguma empresa aqui tá... Voltou. A War Transport voltou. Ela voltou no preço original. Ela não tá sofrendo mais Strats. 103, 98. Uh, talvez a gente não ganhe tanto dinheiro nela. Talvez a gente não ganhe tanto dinheiro nela quanto eu achava. Tá bom. Então, a Ward tá lá. A Academy também tá lá. Porque essa empresa aqui eu acho que eu não quero vender não, galera. Ela é uma boa empresa pra se comprar, tá? Ela é uma boa empresa pra se comprar. Eu não quero vender não. Deixa ela aí. E... O que mais? Voltos e Portants. Deixa eu olhar todas aqui de novo, galera. Deixa eu ver se faz sentido vender alguma. Ok, galera. Realmente não tem muito mais o que fazer nesse turno. Eu simplesmente posso deixar ele passar. E o próximo turno que venha, né? Ok, galera. Vamos lá. Voltamos aqui. Temos mais 2,23 milhões pra investir, né? Fora o... Se a gente vender alguma empresa. Vamos comparar só o nosso patrimônio aqui com o nosso inimigo, né? 19,9 milhões de patrimônio. Ele subiu bem o patrimônio dele agora. A gente tem quase 75 milhões aqui de patrimônio, né, galera? Ele tá um pouquinho melhor que o cara. Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente vai continuar aqui nossas maracutaias. Tentando controlar mais empresas. Comprar mais empresas. Enfim. Mais pra vocês terem vocês comigo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.